Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Bom dia a todos vocês que nos acompanham através do canal do Youtube. Bom dia Eliane. Bom dia Vera. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Começando com a oração do dia. Ó Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte que a primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nós tornemos meliante ao vosso Filho. E assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta aos irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos fazendo a leitura hoje de Hebreus e não do Evangelho. Porque hoje, na sexta-feira, da paixão do Senhor, hoje é um dia de jejum, de abstinência, em que nós fazemos toda a liturgia voltada para a paixão de Jesus. A liturgia de hoje é o grande momento da celebração. Jesus cumpre plenamente o projeto do Pai e torna-se fonte de graça e de salvação para a humanidade. Então, assim, hoje é o momento de refletirmos a entrega de Jesus por nós, para a nossa salvação. E nessa leitura de hoje, a gente vê a obediência. Mesmo sendo o filho, mesmo Jesus sendo o filho de Deus, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus. Por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, assim, ele foi obediente ao Pai. Ele obedeceu, mesmo ele tendo tido medo no momento da sua morte, ele temeu. Mas ele se entregou, ele se entregou por amor a cada um de nós, porque nos ama infinitamente e quer a nossa salvação. Então, ele morreu numa cruz, não porque ele tivesse pecado algum, mas ele morreu para nos salvar, para salvar todos. Jesus quer que todos, sem distinção, sejam salvos. Então, eu, você, Deus quer a nossa salvação. E ele entregou o seu filho único, Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos. Não porque merecemos, mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, que nós somos salvos. Então, nós vamos pedir, né, Jesus, a graça dessa obediência ao Pai, de sermos obedientes, assim como Jesus foi obediente, se entregando numa cruz, para nos salvar. Então, vamos viver hoje, esse dia, na sexta-feira santa, vamos fazer o nosso jejum, vamos participar da liturgia, na igreja, participando de tudo. Um momento de silêncio também, vamos silenciar o nosso coração e adorar Jesus crucificado. Nós vamos colocar o texto de hoje por todas as famílias, pelas famílias que sofrem, em todas as situações que Deus conhece e sabe. Colocamos, eu rezo pela minha família. Pela convenção da minha família. Pelas famílias de Conceição do Araguaia, do Brasil e do mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai, protegei as nossas famílias na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, a obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, Nossa Família é você. 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 Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, família que reza unida, permanece unida. O segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós e por todos os casais, convertei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, 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 Família que reza unida Permanece unida Terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos Jesus, Maria e José Nossa família você é 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 Nossa família você é Família que reza unida Permanece unida No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Regito Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos. Jesus Maria José, nossa família você é. Jesus Maria José, nossa família você é. Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nós, em nossa obediência a Deus. Jesus Maria José, nossa família você é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sua esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó pedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Sagrada Família, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus Maria e José, exemplos de amor e santidade. Acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Amém.